Oi gente, tudo bem com vocês? A gente tá aqui gente pra mais um vídeo do meu canal Que vai ser um vlog Gente, do meu dia Assim, eu tô aqui arrumando minha casa Tá toda bagunçada, minha mãe saiu Então não vou ter que ficar limpando a casa Mas gente Desculpa que na quarta-feira Passada não teve vídeo Assim, teve o vídeo Não é que eu parei de gravar vídeo Eu expliquei no outro vídeo Eu expliquei em um vídeo que tem Corre no meu canal aí Vocês vão ver que já tem um vídeo explicando Por que não teve vídeo Que eu parei de gravar vídeo Aí pronto, eu postei esse vídeo Depois, a semana passada Eu não postei nenhum vídeo Porque gente, não deu medo de postar nenhum vídeo Nenhum vídeo, tudo assim Tá, a Rosa não tá gravando vídeo Os deles tão falando assim Maria, não dá pra ser youtuber Eu não posto vídeo no dia que é pra postar Mas gente, eu prometo que Todos os dias agora Todos os dias não Toda quarta-feira Vai ter vídeo, gente Vai ter Não vai ficar sem vídeo No meu canal, não Vai ter vídeo Eu tô gravando esse vídeo No sábado Pra postar na quarta Entendeu? Então Toda quarta-feira Às 7 horas da noite Às 19 horas Quer dizer Às 19 horas Da noite Tem vídeo aqui no meu canal Mas antes, gente Se você gostar desse vídeo Já deixe de se inscrever aqui no meu canal E ativa o sininho Pra você se perder no vídeo E também, gente Vai estar aqui embaixo Na descrição do vídeo O meu Instagram Pra você lá me seguir E gente Vai ter muitos vídeos legais Eu vou comprar Eu não comprei meu material ainda Mas eu vou fazer o vídeo Comprando meu material escolar Porque meu pai é assim Meu pai comprou meu material Só em fevereiro Assim Minhas aulas começam Dia 5 E ele comprou em fevereiro Então Eu não comprei Minha material escolar Mas assim que eu comprar Eu vou gravar o vídeo Pra vocês Pra estar postando aí No meu canal Vou Vou gravar o vídeo Mostrando Minha material escolar E vou gravar o vídeo Ai meu Deus Eu sou isso Não é assim É bem assim De novo E vou gravar o vídeo Organizando a minha mochila E o meu estojo Os dois vídeos juntos Porque eu ia fazer assim Organizando só O meu estojo Mas não Porque assim Eu ia comprar o estúdio Sem pens Da Tilibra Não era daqui Só que não vai dar Pra eu comprar Então eu vou comprar Assim normal mesmo Então Mas deixa eu falar Em matéria escolar Porque senão Eu não faço nada Dentro de casa Então meu vídeo Fica muito longo Gente bora começar Eu gente Já arrumei a cama Minha mãe Minha mãe Mas já arrumei a cama dela Pronto né Isso não importa Agora Eu vou Vou fazer o que Vou botar um cilho Não ligue Não ligue Pra bagunça Que tá minha casa Pronto Pronto que eu vou Arrumar aqui Vou arrumar aqui O seu carro O meu carregador Não se importa Com a zoada Atrás Que é Que é música Mas eu tô enrolando Aqui o carregador Bem na hora Que eu vou gravar Bota a música Pra dar direitos Autorais No meu vídeo Pelo amor de Deus Fazendo tudo Tá bagunçado Aqui nesse rato Eu quero saber Que horas é essa Porque nem tomei café ainda E nem vou tomar Deixa eu olhar Pra minha mãe Que horas é essa Porque assim Já é 11 11 e 8 Eu não tomei café ainda E nem vou tomar Acho que eu tô com muita fome Mas eu falei Que ia arrumar aqui O sofá E eu tô arrumando Eu vou botar vocês De novo aqui E vou voltar a arrumar E aí E aí E aí Os três já falando assim Mariana Por que tá com esse forno No sofá Porque gente Os dois forro de elástico Tá Seca Porque amanhã A vovô passou Que como tá chovendo Então A vovô demora pra secar Então Por causa disso Que não tá Que estou De elástico Porque tem dois só Não pode ficar Biforrado Nem bate Tá bem, né? O que tá O que tá antes Tá bom O que tá antes Pronto Pronto Botei o negócio aqui No sofá Não dá pra ver Mas eu já forrei Já forrei Ficou tão bem Forrado Mas eu forrei Já Forrado Agora eu vou fazer o que Tem prendedor no chão Pegar as coisas Tá bagunçada Trazer aqui, né? Pra cozinha Tem saco no chão Não tem tela Não vai dar pra colaria nada Mas eu vou botar Tá acesa Por causa que Tá cheio de roupa aqui No varal Tá cheio de saco no chão Ai, ai meu Deus do céu É ruim de ficar gravando Tá guardando as coisas Só com uma mão Porque eu tô gravando com uma E fazendo as coisas com a outra Então eu arrumei aqui A cozinha tá toda molhada Essa água aqui Eu vou tirar daqui Ai meu Deus do céu E tem um aniversário pra eu ir hoje, viu? Tem um aniversário pra eu ir hoje Mas tem que gravar outro vídeo ainda Arrume-se comigo Eu vou gravar esse vídeo Provavelmente esse vídeo vai sair primeiro Do que o vídeo Arrume-se comigo Claro, né? Que eu postei do primeiro Vou botar vocês de novo aqui Porque eu vou arrumar aqui E aí A pia Passar um Vou tentar com a pia Ainda bem Não se deixar pra lavar Eu lavo os cacos tudo ontem E aí de manhã Quando a gente ia tomar um café A gente lavava os cacos tudo de novo Que a gente já tinha usado, né? E botava ali No escorredor Não sei como é que vocês falam No escorredor Ah, tem uma xícara aqui Aproveita eu vou lavar A gente vai tomar nada na cria Só pra ver Uma xícara que minha mãe tomou café Pra dar pra ver Só minhas costas Não sei o que mais Eu vou colocar na cria E um agasco Um agasco Um agasco mais tudo Vou mostrar Contar com isso daqui mesmo É o de petróleo pra lançar Tem que limpar o fogão também Tá, gente? Eu vou lançar Não vai conseguir ficar muito longo Nem quando Já tá em sol Oito Oito é bom Oito minutos já Acho que oito não está É oito minutos Pronto Eu vou, gente Eu quero arrumar aqui A pia Que tem que só Limpar mesmo E quando tiver Limpando o fogão Que tá sujo Eu vou e volto com vocês Provavelmente ficar muito longo Gente, já voltei aqui Que eu já arrumei aqui a pia Agora eu tiro as coisas aqui assim Em cima do Do fogão E vou tirar Tá bem sujo, né? Eu vou limpar Meu Deus do céu Tirei essa gravezinha aqui Que tem no fogão E vou apagar a lâmpada aqui da área Que eu acendi E ignora a zoada Tem um cara de gente falando Então Ficar zoada aí no fundo Mas ignora Vou tirar aqui a boca Aqui a gente fala a boca Mas deve ser que é boca mesmo A boca do fogão Esse negocinho aqui do fogão E vou botar Sei lá Em algum lugar Como você acha Que eu vou botar ali de novo Vou botar aqui de novo Gente Vou botar aqui de novo Vou botar isso aqui Pronto Aí gente Eu pego o sabão Vou botar na máquina Não tá trocinando tudo Vou mostrar a máquina E faço aqui No fogão Pra eu lavar Eu lavo aquele impacto Tudo errado Aí eu pego a bruxa E faço isso Ah, eu também peguei um produto aqui Pra eu passar No fogão Eu não sei o que Aqui, achei Esse daqui eu vou mostrar Aqui, ó Esse daqui Aqui eu vim botar aqui Vou botar aqui Vou limpar aqui E quando acabar Eu mostro pra vocês Eu vou gravar de novo pra vocês Porque assim Já tá em 10 minutos já 10 minutos e 32 já E eu só tô fazendo isso Por enquanto Mas quando Acabar aqui de limpar o fogão Eu mostro pra vocês Como o fogão ficou E vou limpar a casa Agora Então Beijo Até depois Eu volto com vocês Gente Voltei aqui Que eu já acabei De limpar o fogão Que eu já botei tudo A pia também Já tá tudo arrumado Então agora, né Vou Arrumar a mesa aqui Acabou a moçada ainda Vou guardar A manteiga Que minha mãe Comer Porque eu não tomei café Eu não tomei café E nem vou tomar Café Não já desce Se media já Mas acho que eu vou comer Uma coisa Pera, deixa eu botar aqui Acho que eu vou comer Uma coisa Porque eu Tô com fome Não comi nada Amarrando aqui Amarrando Tô amarrando aqui Saco de fome Eu não comi nada Tô morrendo de fome Aí eu vou limpar Agora eu vou Limpar a mesa E depois eu vou Limpar A casa Deixa eu botar aqui Um negócio aqui Pronto, voltei Agora Eu tô aqui Porque assim Eu passo Água de sabão Que boa Que minha mãe faz Mãe bota Que boa Que boa Que quente Que boa Sabão em pó E água Aí é água de sabão Que boa E o desinfetante Pra eu passar na casa Aí quando eu voltar Gente Quando eu arrumar Tudo mesmo Eu volto com vocês Depois eu volto Viu gente Porque assim Já tá O vídeo vai ficar muito longo E fica ruim Depois de dar o vídeo Quando o vídeo tá muito longo Então eu vou Arrumar tudo aqui Depois eu volto com vocês Gente Eu vou ver aqui Rapidamente Só pra mostrar pra vocês Como é que eu limpo A casa aqui Pra vocês ver Aqui eu pego o pano Boto aqui na vassoura Aí eu pego essa água De sabão Que boa E jogo aqui Acima do pano Aí eu botei Aqui ó No pano Aí eu vou Gente Começa a passar o pano No chão Com a vassoura Aí fica gente Bem limpio O chão Pera Deixa eu pegar Essa vassoura Aí eu vou Passa aqui Assim ó gente No chão Tá vendo E depois gente Eu volto com vocês Quando acabar De limpar a casa Toda mesmo Viu Então gente Acabei De limpar a casa Arrumar a casa Toda Tô cansada Tô cansada Demais Tô com Com fome Que eu não sei ainda Não comi ainda Já são 12,19 Mas também não amostra São muito cedo Não Tá saindo errado Aqui ó 12,19 Tá errado gente Assim Não tá errado a hora Mas tá saindo lá Tá errado Mas já é 12,19 Eu acabei agora Gente Eu comecei a limpar Era 11 E alguma coisa Acabei 12,19 Até que acabei cedo Eu fui rápida Pra vir pra casa Então gente Foi esse vídeo Pra vocês terem gostado Não mostrei nada Gente Não mostrei Porque assim Tinha muita coisa Pra fazer Tô muito cansada Eu limpei Dois quartos O banheiro Uma sala Uma cozinha E uma área de serviço Que eu e minha mãe Lava a roupa Minha mãe Não tava em casa Pra me ajudar Que ela saiu Poder fazer a unha Que a gente vai Pro aniversário Mais tarde E vai ter um Arrume-se comigo Gente Eu vou lavar esse cabelo Esse cabelo Gente Tá Pelo amor de Deus Preciso hidratar Esse cabelo Que tá sendo Detração nele Vocês vão ver tudo No Arrume-se comigo Só que vai ser No próximo vídeo Então gente Um beijo Ah Antes eu vou mostrar Pra vocês Aqui o meu estragão Porque assim Eu não consigo Deixar O link Pra vocês Logo lá Apertarem E E na hora É E logo Sai logo lá No estragão Mas eu vou mostrar Aqui pra vocês Qual é Ah não Que apareceu não Mas vai estar Aquele mesmo objetivo Gente vai estar aqui No estragão No vídeo Só vocês irem lá Se você tiver estragão Então Beijo e tchau